A prefeita sapequinha quer continuar fazendo perversidade E dessa vez o plano é botar o boneco dela Que barril! Não faz isso não, nós arrumamos por favor A prefeita fala de amor, mas quer botar mais um perverso Pra destruir só mais um pouquinho o governo controverso Destroem com muito prazer, sinceridade e poder severo Sabe que a prefeita é perversa, sabe que o PT é perverso Sabe que o PT é perversa, sabe que o PT é perverso Diz a prefeita sapequinha Deixa eu botar meu boneco 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 A sapequinha tá querendo botar um fantoche pra continuar no poder O cara que destruiu as casas de diversas famílias Mesmo com documentos que comprovam a posse, ele tomou na Dora. Pela minha casa.